Nessa aula você vai conhecer 8 funções do FabFilter Proq3 Se você não conhece, você precisa conhecer essas 8 funções E eu já adianto que a 8ª é a minha preferida, é a mais sinistra E eu tenho certeza que a hora que você conhecer essa função você vai pirar Mas assista a todas elas, assista as 8 e aí você me conta, beleza? Então vamos direto lá para o conteúdo Essa função é bem interessante Quando você deixa o mouse parado em cima das frequências aqui Ele vai segurar os picos aqui, ele vai te mostrar exatamente onde estão os picos Ele fica paradinho e aí você pode puxar e fazer cortes bem cirúrgicos Bem específicos nessas regiões dos próprios picos que ele mesmo mostra para você Isso é muito interessante para tirar ressonâncias em hi-hats, caixas, em synths E fazer aquela equalização mais cirúrgica mesmo Outra dica interessante é esse pianinho aqui, que fica escondidinho aqui embaixo Quando você clica ele habilita um piano Quando você dá dois cliques aqui, ele já cria um ponto direto na nota Esse arpejozinho aqui A gente tem aqui um sol E aí eu posso ir em outro sol, por exemplo E fazer um boost se eu quiser E evidenciar outros harmônicos desse sol Assim eu posso ir direto na frequência Outra característica interessante é a equalização dinâmica Quando eu crio um ponto de equalização aqui Eu posso diminuir esse volume Ou aumentar esse volume Agora se eu vier aqui Exatamente Nesse anel E puxar Ele vai fazer uma equalização dinâmica Que é basicamente uma compressão Dessa região específica aqui Essa compressão também pode ser uma expansão Então essa é a equalização dinâmica Outra dica Quando você faz um bel, uma curva Fica muito fácil Ajustar O fator Q Que é a largura decibel Simplesmente com o mouse wheel A rodinha do seu mouse Para cima e para baixo Isso aqui é um atalho que Nossa Ajuda demais assim no workflow Isso aqui É uma mão na roda no seu workflow E você pode criar Até 24 Dessas Dynamic bands Como elas são chamadas Uma outra coisa interessante também É que Nesses cortes Do tipo bel Você pode Também Mudar Os decibéis Por oitava O slope Pode fazer uma coisa mais Agressiva Assim Um slope Um pouco mais agressivo Uma função bem interessante É o headphone Eu gosto muito Dessa função aqui Porque Ele te permite Ouvir exatamente O som da banda Que você está trabalhando E assim Encontrar frequências específicas De uma forma mais isolada Outra função interessante É o mid-side EQ Como que funciona isso? Aqui ele tem a função Estéreo Ou seja Ele está cortando Dos dois lados igual Está cortando o áudio Como um todo Mas eu posso cortar Só de um lado Só do outro Left e right Fazer manipulações De um lado E de outro E eu posso Trabalhar no modo Mid-side Como que é mid-side? Se eu habilito Por exemplo Aqui só o side Quando eu corto Isso aqui Significa o que? Eu estou fazendo Um high-pass Filtering Aqui Um filtro Passa alta E eu estou cortando O side De tudo que está Abaixo dessa frequência Aqui Então O que isso quer dizer? Se eu estou cortando O side De tudo que está Abaixo de 200 Hz Quer dizer que Essa região aqui Está 100% mono Porque não tem side Só tem mid aqui Eu cortei o side Então Eu posso Tirar informação Estéreo Do mais grave Aqui Se eu quiser Eu posso Evidenciar um pouco mais O meu estéreo Aqui Com o shelf Por exemplo Com a rodinha do mouse Eu mudo O meu slope Posso fazer um mais agressivo Aqui se eu quiser Posso fazer um shelf Aqui assim Para tornar isso aqui Mais evidente No estéreo Claro que Isso aqui Só vai tornar Algo mais evidente Se já existir Um estéreo No áudio Se o sinal Já for estéreo Ele não vai criar Um estéreo Do nada Aqui Vou deixar um slope Mais tranquilo Aqui Mais sutil E aí O que eu fiz aqui? Eu evidenciei o estéreo Das frequências mais agudas E tirei O estéreo Das graves Eu vou fazer bem agressivo Para você Ouvir bastante Aqui todo mono E aqui bastante estéreo Ó Vamos trazer o estéreo Para o resto da galera Ó Percebe? Áudio 100% mono Assim a gente controla A abertura estéreo Claro que você não vai exagerar E aí aqui Por exemplo Eu posso Para fortalecer Mais o meu mono Eu vou pegar o mid E posso fazer um boost Aqui Interessante, né? Essa função aqui É muito irada Que são as Frequency Collisions Tem esse synth aqui Tá? Eu tenho outros synths aqui Na mesma frequência Ó Por exemplo Esse outro synth aqui Tá vendo que tá Tudo vermelhinho? Synth Grooves 2 Aqui são regiões Onde Tá havendo Colisão de frequências Deixa eu colocar aqui O synth Grooves 2 Ó Aí eu vou escolher Quem é mais protagonista Nessa parada E posso fazer Por exemplo Uma equalização Zinha dinâmica Vou colocar aqui No input Synth Grooves 2 Quando eu habilito Esse botãozinho aqui Ele tá pegando Um sidechain externo Como trigger Da equalização dinâmica É como se fosse Um compressor Com um sidechain Que a gente Tá fazendo aqui Tá? Então Quando o outro Áudio tocar Pode ver que ele vai parando Ó Quando o arp Para de tocar Ele para de comprimir Então ele vai comprimir Essas frequências Só quando a outra Tocar aqui Que tá colidindo Posso fazer aqui Também Como é que a gente faz Dá dois cliques A equalização dinâmica Aqui Não vou colocar No automático Vou habilitar Esse toggle Aqui A gente ajusta O threshold A equalização dinâmica Ela pode ser Ou automática Você puxa pra cá Ou Se você clica no alto Ela deixa de ser automática Aí você escolhe o threshold Ó Por enquanto não tá tendo nada Ó Agora tá começando Eu escolho o threshold Como se fosse um Compressor Mas no alto Geralmente funciona bem legal É bem bom Esse alto aqui Funciona bem massa Agora Quando eu quero fazer Essa compressão aqui Com sidechain Eu vou colocar Aqui no meu canal O input De quem é O miserável Que vai Determinar Essa Esse input Do sinal Aqui É Quem vai Ser o trigger Da minha compressão Aqui Tá Então por exemplo Eu quero Sei lá Vamos ver só O kick Ó O kick Tá pegando mais legal Ó Tá brigando com o kick O que que eu posso fazer Eu vou fazer um sidechain Específico aqui Nessa frequência Ó Então como que a gente faz Eu vou Bum Puxar pra cá Aqui Vou Tirar do Eu vou tirar do Alto Vou clicar no toggle Aqui E vou determinar O meu threshold Ó Ó Esse aqui Ele tá Comprimindo No ritmo do kick Ó Tum 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 Então ele tirou Da frente do kick Ó Então é o sidechain Numa frequência Específica Né Essa aqui é irada Você vai ver só Eu tenho esse synth aqui Eu vou te mostrar Como é que faz Essa dica Se chama Match EQ EQ Match Na verdade E a gente vai fazer O EQ Match Mais Inverse Vamos reverter A porra toda Você vai pirar Você vai ver Vem comigo Vem comigo Que no caminho Eu te explico Então o que eu vou fazer Eu vou escolher um canal Que tá conflitando Com esse aqui Tá No caso aqui Esse eu já escolhi Aqui Coloquei no sidechain Que é o lead Eu já sabia Eu já tinha visto antes Que esse canal aqui Ó Tá conflitando Eles tão brigando Ó Tá vendo que tá tudo Vermelhinho Ó Eu coloquei ele aqui No meu No meu sidechain E ele tá mostrando Aqui ó Sidechain Estão colhidinho Estão colhidinho Por algumas frequências Eu poderia fazer Bandas dinâmicas Aqui Mas essa é uma outra Técnica que eu vou te mostrar Agora Então como é que funciona Eu vou clicar em EQ Match Já tá aqui no sidechain Vou clicar em External Sidechain Ele vai ler E vai copiar A equalização Da referência Do sidechain Eu clico em Match Aumentar o número De bandas aqui Até 24 Finish Agora olha que legal Ele copiou A equalização Do sidechain Então Pra ficar bem claro Pra você entender Esse aqui é o sidechain Esse aqui É o synth Que a gente tá equalizando Ele copiou A curva de equalização Do sidechain Mas pra que que eu quero isso? Eu não quero Eu quero o contrário Justamente o contrário Pra eles pararem de brigar Então Eu vou fazer assim Clico aqui Seleciono todo mundo Eu posso reduzir um pouco Gain Scale Aqui né Escala de ganho Só que aí Eu vou vir aqui Nessa banda E vou inverter Uuuu Aí Claro que eu não vou fazer Uma coisa muito agressiva Tipo aqui Eu não quero dar boost Aqui nessas Nessas bandas Aqui Que nem estavam Brigando Vamos até deletar Essas E aí Ele dá uma encaixadinha Né Principalmente nessa região Aqui ó Então é isso Essas foram As oito funções Que nem todo mundo conhece Sobre o Pro Q3 E realmente A equalização É algo que Pode mudar o jogo Completamente Da sua mixagem Tá O resultado Da sua mix Ela depende Muito 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 De dois fatores Balanceamento de volumes E equalização Saber utilizar bem Os equalizadores É algo que Vai colocar A sua música Em um outro nível Em um outro patamar E é claro Que existem Diferentes tipos De equalizadores Diferentes técnicas De equalização Você viu aqui Quanta coisa que a gente Pode fazer com um único Equalizador Tem equalização dinâmica Equalização midside Tem a equalização Analógica De balanço tonal Então existem Inúmeras técnicas Inúmeras funções De equalização E conhecer um pouquinho De cada uma dessas técnicas Dessas funções E quando aplicar Na sua música Cada uma delas Vai fazer uma diferença Muito grande No resultado final Da sua mixagem Se você quiser Realmente Dar o próximo passo E entender Cada vez mais Sobre equalização Eu tenho um curso Chamado A arte da equalização Nesse curso A gente vai abordar Em três módulos rápidos No primeiro módulo Quais são os parâmetros De qualquer equalizador Uma parte mais técnica No segundo módulo A gente vai trabalhar As técnicas de equalização Quais são as diferentes técnicas E quando utilizar Cada uma dessas técnicas E no módulo 3 A gente vai Para a parte prática Equalização Em grupos de bateria Em grupos de synths Kick bass A gente já vai Numa parte mais prática Aplicar tudo O que foi aprendido Quanto vai custar Esse curso Este curso Faz parte Da nossa Netflix Da produção musical Que é o PME Club Então por uma pequena Mensalidade Você vai acessar Não só Esse curso Mas também Outros 37 cursos Que já estão lá Disponíveis Na plataforma Então é muita coisa É muito completa Essa plataforma Se você não conhece ainda Você vai pirar E o investimento É realmente algo Que não vai ser Uma grande barreira Para você Tá É um valor De uma pizza Aí por mês Você já vai ter acesso Aos melhores conteúdos De produção De música eletrônica Que você vai encontrar Por aí na internet Então é isso Se você curtiu esse vídeo Deixa um comentário Dá aquele like Se não quiser Dá também Dá um dislike Tá tudo certo O que você quiser Qualquer tipo de interação É bem vinda aqui Beleza? Então é isso Tamo junto E vamos trabalhar Galera